Pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação à questão da sinomose aqui na minha cidade. O pessoal tá falando comigo que tá tendo praticamente um surto de sinomose. Então toma cuidado com seus cachorros, filhote, não deixa ficar saindo na rua sem vacinar, beleza? Porque sinomose é uma doença muito complicada. Infelizmente, mata mesmo, ok? Agora mesmo, um amigo meu tá comentando comigo que o cachorrinho, né, que ele pegou na rua, tava cuidando e tudo. Infelizmente, acabou tendo também sinomose. A gente também, no canal, já perdeu o cachorro com sinomose e não é fácil. Sintomas da sinomose, gente, logo no começo o cachorro começa a ter alguns espasmos nos músculos, né? Às vezes começa uma coisinha bem besta mesmo, o músculo ali próximo à cabeça. Depois é a pata, fica batendo sozinha. Entendeu? Então tem várias reações simples que a gente olha assim e a gente acha que não é nada. Depois de quando você vai ver, infelizmente, pode ser sinomose. Então, bora cuidar aí dos cachorros, hein? Toma cuidado aí com essa questão. Essa questão aí... Deixa o cara cortando pela direita. Vai, doidão! Então, essa questão é muito complicada por causa que... Aí, correu, correu pra parar no sinal. É cada uma que a gente vê. Então, é uma situação que quando o cachorro tá na casa da gente, a gente consegue cuidar, né? Mas, infelizmente, quando tá na rua, por exemplo, pra cuidar é complicado. A gente mesmo já até cuidou de cachorro que a gente pegou na rua, né? E tava com sinomose. Infelizmente, não resistiu, né? A gente fez de tudo. Não resistiu. Não é fácil a situação. Então, vocês aí que estão acompanhando que tem cachorro, é filhote e ainda não foram vacinados, né? Os filhotes. Por favor, tome muito cuidado. Beleza? Muito cuidado mesmo. E mesmo se você, por exemplo, for levar o cachorro pra vacinar, não deixa o cachorro ir caminhando. Ou então não fica colocando ele, por exemplo, no colo. Aí chega numa praça, coloca no chão. Ou chega na clínica, coloca isso numa cadeira. Não, fica segurando o cachorro no colo, tá bom? Porque talvez ali, naquele local, passou um cão que tem sinomose. Entendeu? Aí é complicado. Se o cachorro tem sinomose, naquele local ele urinou, defecou ali, e mesmo que ele limpou mais um, não passou um produto, infelizmente a doença ficou lá. Tá bom? É altamente viral. Não acho que tem um cachorro com sinomose. Se tiver outros filhotes, ou tiver cachorro adulto também, que não é vacinado em dia, infelizmente pode pegar. Mesmo que seu cachorro tá com todas as vacinas em dia, assim, entre aspas, né? Ah, meu cachorro tá todo vacinado. Ele também pode pegar a doença. Porque não tá atualizada a vacina. É muito complicado. Aqui no Norte de Minas, infelizmente, tem bastante doença viral. Tem muita parvovirose, tem muita sinomose. Então tem que tomar muito cuidado mesmo em relação a isso daí. Tô aqui na rua, vou resolver umas coisas aqui, por causa que eu tô mexendo com o lote lá em casa. E vou ter que comprar umas madeiras, tive que alugar escora, tive que alugar andame. Vou ter que pagar o pedreiro hoje mais uma parte. Então, tipo assim, esses dias tá muito puxado aqui pra mim, tá muito apertado mesmo. E o pior, gente, material, os trens subiu tudo. Meu Deus do céu. Tábua mesmo subiu muito o valor da tábua, né? Então, os trens tá bem complicado. Tá bem complicado mesmo. Mas devagarzinho vai indo. Tô estudando outras coisas aí também. Deus quiser, vai dar certo. O negócio tem que ter paciência, né? E o Zulu e a Abina estão lá em casa. A gente tá precisando doar os cachorros. E ainda a gente não conseguiu doar. E tem um amigo meu que tá até querendo adotar cachorro. Ele tá querendo adotar cachorro. Mas ele tá querendo filhote. Eu até falei com o moço lá em casa, eu tenho dois lá pra doar. Um macho e uma fêmea. Mas de preferência que eles sejam adotados juntos. Infelizmente, os dois ele não pode levar pra casa dele. E também, adulto é ruim. Porque ali tem outra cachorra. Que é a cachorra, né? Que era a companheira daquela cachorra que morreu devido sapo, né? Infelizmente, por causa de sapo, ela foi intoxicada e acabou falecendo. Ok? Então a cachorra tá com um problema agora. Que ela tá muito triste. Ela não tá querendo comer direito. Ela tá muito desanimada. Que ela acostumou muito com a outra. A outra que faleceu era bem mais velha que ela, né? Então agora, infelizmente, estamos com esse problema aí. Que a cachorra tá muito triste, né? Não é fácil essa situação. E aí, mestre? Firmeza? Então, infelizmente, aí tá com essa situação, entendeu? Aí agora a gente tem que ver um filhote pra poder tá colocando com ela. Pra ela, tipo assim, ter um companheirinho e ter uma companheirinha, entendeu? Só que tem que ser porte grande. Tem que ser porte grande. Mas não pode ser adulto. Tem que ser filhote pra ir acostumando com ela. Porque a outra, que era a mais velha, praticamente criou ela. E agora, como a outra morreu, ela tá muito triste. Ela tá muito deprimida. Ela tá comendo pouco. Então isso daí atrapalhou muito mesmo em relação à saúde da cachorra. Porque tem gente que acha que cachorro não sente e não mais sente, viu, gente? Sente muita falta mesmo. Não é fácil a situação, não. Então, se você que tá acompanhando aí, tem uma minhada de cachorro, tá querendo doar. É cachorro forte grande, né? Fala comigo lá no Instagram. Chama lá no arroba franciscocãesbrasil. Que a gente vai tá pegando um, né? Pra poder tá doando pro rapaz. Mas tem que ser porte grande. Não precisa ter raça, não. Mas tem que ser porte grande. Tá certo? Lá em casa eu até tenho. Mas é aquele problema. Se doar um é bom e o outro. E o negócio que já é adulto. Se levar pra lá, a cachorra pode querer até brigar com ele. Já filhote não é bem assim. Né? Então... É cada coisinha, viu? Cada coisinha. Cachorro... Tem gente que o pessoal acha que não sente falta quando tira o outro de perto. Mas sente. Sente muita falta. Tem cachorro mesmo que acaba adoecendo tanto. Sentindo falta que acaba morrendo. Né? Tem cachorro que se apega tanto a outra pessoa, por exemplo. Que quando a pessoa falece, o cachorro fica tão triste que ele acaba adoecendo e falecendo também. Né? Então é muito complicado. Se você tem um cachorro que converge com o outro. E o outro faleceu e ele tá triste. Não ignora não. Pega ele e leva a passear. Dá bastante atenção ao cachorro. Se de preferência arruma um filhote, coloca próximo. Tá bom? Dele. Deixa ficar de boa. Mas observação. Coloca próximo. Se ele já é acostumado com o filhote. Vai que é cachorro antissocial que não dá certo com cachorro nenhum. Se fala que coloca um filhote, dá problema. Tá certo? Olha aqui, ó. Pra você ver, ó. Olha ali na rua, ó. Olha ali na rua mesmo que a cachorra passando ali, ó. Dá pra ver que ela tá parida, tá vendo? O espelho dela tá grandão. Com certeza tá parida. E aqui na rua o que mais tem são cachorras assim. Infelizmente, reproduzindo, procriando. Agora eu tô falando, ó. Essa cachorra tá aí andando desse jeito aí, ó. Dos peitão grandão. Com certeza pariu em algum lugar. O que que acontece? Se ela fosse castrada, não estaria assim, ok? Por isso que a gente precisa de espaço pra gente tá começando a pegar as cachorras e levando pra poder esterilizar. Assim, volta as cachorras pro mesmo lugar, caso não for doadas, né? Assim como a gente tá com dois lá em casa. Aquela fêmea, a gente vai procurar dar um jeitinho pra levar ela pra castrar o mais rápido possível, né? E cuidar dela. E ainda colocar pra adoção. Mas até hoje, nada. Só que como que a gente vai pegar aqueles cachorros e soltar na rua, gente? Dá dó demais. Assim, na verdade, não é soltar. É devolver a rua que eu tava na rua. A gente não pegou na casa de ninguém. A gente pegou na rua, né? Então aí que tá complicado. Muito complicado mesmo a situação. Porque eu tô com muita dó. Isso tá falando que isso é verdade que... Tá me incomodando. Sabe? Isso aí tá... Tá me incomodando muito. Essa... Essa situação de ficar com os cachorros lá em casa. Tá precisando... Eu tô precisando de espaço. Os cachorros quando tá soltos, os meus tem que ficar presos. A cachorra fêmea, a Bina, ela não gosta de ficar no canil. Ela só fica latindo, assim, quando solta os outros cachorros que ela vê. Ela fica latindo. Então, tipo assim... Nossa, cara. Incomoda muito os vizinhos, sabe? E... Aí eu vou lá e jogo água na frente do canil e tal. Aí ela pega e paga. Fica lá de boa. Comprei aquele aparelhinho pra apertar. Mas é que a treino tá funcionando bacana. Então, é... Não é fácil a situação, não. Viu? Não tá fácil, não. Então, gente. Vou ler. Agora eu terminar de resolver minhas coisas aqui no centro. Hoje eu vou ficar praticamente o dia todo aqui agarrado. Deixando ficar as coisas aqui pra depois subir lá pra casa. Mas é isso. Mete um like aí. Se inscreva no canal. Se não é inscrito, segue a gente lá no Instagram. Arroba Francisco Cães Brasil. E se você tem um filhotão aí pra doar, entre em contato com a gente. Tá bom? Vem todos com Deus, gente. Tchau, tchau. E depois eu vou estar mostrando também como tá ficando lá no lote. Já colocou as escoras. Já tá colocando as tábuas. Vai encher, né? Agora, se Deus quiser, essa semana ainda já enche toda a cinta. E já vai terminar o processo. Tem que fazer mais... Mais ou menos um metro de parede no fundo. Tem que fazer um pouco das laterais ainda. Tem que fazer... O desnível, né? Onde que vai cair a água. Tem que colocar o telhado. E vai ficar uma cobertura bacana. Pra gente tá mexendo com os cachorros lá. E aquela frente também. Dá uma limpada lá por causa... A frente lá no lote. Tá cheio de entulho lá. Tem que passar lá na prefeitura pra poder ver também. A questão de... De uma caçamba. Pra colocar essa caçamba lá. O ruim é o endereço lá. Sabe por que eu comprei aquele lote lá? Mas não peguei o número do lote. Porque no documento do lote... Tem a quadra e tudo. E o número do lote. Agora o número na prefeitura... Tipo assim, é quadra tal, lote número tal. Aí na prefeitura a gente tem que ver... Qual número que é referente àquele lote. Então acho que vai dar nem pra me pegar a caçamba aqui. Eu vou ter que ir lá em casa. Pegar os documentos do lote. Pra poder levar lá. Pra poder olhar no mapa. Pra gente saber qual é o número do lote. Por causa que no mapa é um número, entendeu? Mas na prefeitura na hora que vai fazer... Lá é outro número. Pra poder ver questão de IPTU, né? Colocar água e luz. Mexer com as coisinhas. Só que eu vou pagar mais outro poste. O poste não padrão. E nem... E nem registro de água. Nem nada de estranho. Vou puxar lá de casa mesmo. Pra lá e boas. Vamos procurar economizar aí. Beleza, gente? A gente tá aí dando as estudadas aí sobre a respeito também de Forex e tal. Fé em Deus aí vai dar tudo certo aí. Mas é isso, gente. Mete um like aí. Um forte abraço. E agora eu tô indo nessa, viu? Tchau, tchau.